Olha aí, ó, quem vai junto, o Javi e essa luta todo dia, né, Daniela? É, todo dia. Todo dia essa caminhada, essa distância, até que as águas voltem, né? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É, esse vídeo de hoje eu fiz pra pedir ajuda aqui pra nossa comunidade, né, do nosso prefeito Pastor Edi, que representa o nosso município de Maraã e não tem pessoa melhor, né, pra descrever, pra falar sobre, né, nossas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, ainda mais desse ano, né, enfrentando essa seca histórica, né, onde tantas pessoas já foram atingidas, né, por falta de água, de saúde básica, de alimentos mesmo, enfim. E, por eu ser uma pessoa que já tem, de ter uma, um porta-voz grande, né, e de perceber, né, que com praticamente 24 anos, é, nada foi feito, é, as coisas continuam do mesmo jeito e ninguém fala nada, ninguém faz nada, só vem a cada quatro anos, promete, né, aquela, aquela promessa de mundos e fundo, que vai fazer, que vai fazer e que na verdade não faz nada. E aí vai passando o tempo, né, as coisas, e as pessoas aceitam e passam as dificuldades e assim vai. Mas, é, o último vídeo vocês viram aí, né, que a gente fez pegando água com a Daniela e ontem de novo, né, eu tive que pegar água pra gente beber lá fora, porque, infelizmente, como eu tinha falado no outro vídeo, a cacimba que a gente se obrigou também a cavar, né, não deu certo, ela, a água ficou suja, enfim. E aí o problema continuou o mesmo, ter que ir lá fora, pegar uma canoa, enfrentar um sol quente daquele que, que racha, como diz, né, depois chegar aqui, carregar todos aqueles balde, né, aquelas garrafas, enfim. E ontem eu fiquei muito revoltada, sabe, vendo aquela nossa situação, arrastando a canoa, sabe, a minha prima ficou com lama até a cintura pra puxar a canoa, eu também, enfim, essa parte eu não consegui gravar pra vocês, porque só tava eu e ela e não tinha como eu pegar o celular. Mas vocês têm noção do que eu tô falando, porque eu já mostrei aqui, e é revoltante, é inaceitável, né, passar por uma situação dessa, sabendo que vocês, como representantes do nosso município, têm a obrigação, é a obrigação de fazer isso por cada morador que mora aqui nessa região, porque isso é o básico, gente. Aqui em outras comunidades fora, a gente vê que quase ninguém faz essas coisas na beira, né, aqui no polo, na outra comunidade. E porque lá todo mundo tem água encanada, todo mundo tem água nas suas casas, né, não é tão bom, né, ter suas mulheres fazendo as coisas dentro de casa, né, pegando água ali só pra colocar dentro do freezer, da geladeira, mas nós não, nós estamos quase que vivendo na idade, no tempo da idade da pedra, né, onde tudo é braçal, onde tudo tem que ser feito mesmo num pesado, e poxa, cara, a gente já mora num lugar longe, distante dos recursos, de onde tem estrutura realmente, que é de uma cidade, que a mais próxima é Tefé, Marã, inclusive ainda fica até mais longe do que Tefé. E tem que passar por tudo isso, né, porque vocês não fazem o mínimo que a gente merece, que é ter água encanada, água potável, saneamento básico. Olha, gente, eu passei por alguns municípios aqui próximo, e na comunidade deles tem carroça, tem água encanada, todo mundo tem banheiro, ninguém toma banho na beira que nem nós, né, então isso é uma falta de, 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 de consideração muito grande por nós moradores aqui, porque enquanto vocês estão aí de boa, né, na casa de vocês, tomando banho de vocês no chuveiro aí, banheiro fechado, não tá se preocupando se vê um jacaré, se vê uma cobra, se vê um bicho aí de noite pra te pegar, nós estamos aqui, levando topada de noite, carregando água no meio do sol quente, bebendo água quente, bebendo água do rio, enfim, nós estamos aqui sofrendo, e passei por vários municípios, como eu falei, né, e vi isso, né, isso é triste, né, não dá mais pra aceitar. Depois de ontem eu fiquei pensando, poxa, já, já, já deu, né, já deu, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazer por mim, por todos nós que moramos aqui, né, porque não é só eu que passo por isso, é todos nós que moramos na comunidade, que merecemos, que necessitamos, né, e esse é o ponto principal, o mais importante, a falta de água, o saneamento básico que a gente não tem. O que que aconteceu? Furaram dois poços aqui, o primeiro deu certo, mas também não era encanada, aí não levou muito tempo, a bomba quebrou dentro do poço, aí ficou por isso mesmo. Aí passou, passou mais tempo, tem quatro anos, vieram furar outro, há quatro anos, furaram o outro lá, não deixaram a bomba, tá, quando foi agora esse ano em maio, que tava cheio, né, tinha bastante água, vieram de barco aqui na expressa, deixaram apenas o motor de luz da comunidade, fizeram a ligação rápida, e não trouxeram material, simplesmente voltaram. E agora, nessa questão que a gente tá aqui, que tá com dificuldade pra sair, pra voltar pra cidade, tamo aqui, na pior fase, na pior fase que o Ribeirão pode enfrentar é essa, e principalmente esse ano, como todos vocês sabem aí, a mídia inteira tá mostrando, né, o quão grande é essa seca nos afetou, e não foi só a seca, gente, o clima mudou, olha como é que tá o clima, olha, chega a hora de meio-dia, a gente quer beber uma água mais fria, mais gelada, não tem, por quê também? Não tem luz para todos, aqui tem um motor de luz, luz para todos, tá certo, que eu devo imaginar que investiria, sei lá, milhões pra chegar aqui, nessa região que a gente mora, mas tinha que invertir, porque vem dinheiro pra isso, eu tenho certeza. Mas, enfim, o que a gente sente mais falta aqui é de água potável, né, água encanada pras casas, que todo dia é isso, todo dia é essa luta da gente descer pra fazer as coisas na beira, é ir lá fora pegar água, como eu falei, é se atolar na lama quando tá seco, é enfim, é passar por todos esses perrengues que vocês, eu tenho certeza que não passam, né, a mulher de vocês não passa, as filhas, ninguém passa de vocês, a gente que mora aqui, que tá aqui, que sabe o que passa, então, é, que vocês possam fazer, né, é, isso pela gente que tem essa, essa consideração, e que tem essa consciência que é obrigação de vocês, né, tá trazendo essas necessidades básicas pra dentro da nossa comunidade. Fora isso, gente, tem a escola, aqui na nossa comunidade tem dois anos que não tem escola, né, as crianças estão estudando num centro comunitário, né, que depois eu vou estar falando dessa questão, então, tudo isso eu fiquei pensando hoje pela manhã e fiquei, poxa, né, por que não falar, né, porque, gente, se não tiver uma voz pra falar, né, o que precisa, pra se impor e dizer assim, olha, a gente tá precisando disso, a gente quer isso, ir atrás, falar, porque a maior ferramenta que eu tenho hoje na mão é essa, é os vídeos, então, que esse vídeo possa chegar até você, pasto Edi, a seu vice, enfim, a seus representantes, para que vocês façam, né, façam, né, tudo isso por nós, né, porque não é tão bom ter uma água gelada, não é tão bom ter uma água de qualidade, né, não é tão bom ver os filhos de vocês estudando numa escola boa, né, com tudo, é, enfim, vários, assim, várias coisas que eu quero que vocês se coloquem no lugar por um momento, né, enquanto vocês estão vendo esse vídeo, só pra vocês, é, pelo menos terem noção, porque se a gente na pele não vão sentir como nós, pra saber que nós também somos humanos e que merecemos, né, é, é, esse mínimo que eu tô pedindo, então, eu não vim aqui pra, pra ter guerra com ninguém, pra criar guerra, eu vim na paz, vim, inclusive, só mesmo no gesto de pedir ajuda, né, pra ver se as coisas aceleram, que possam acontecer, né, todas essas, esses benefícios possam vir, que possa vir também, pelo menos, uma carroça pra nossa comunidade, né, aquelas, aquelas motocicletas que tem, aqui a gente chama de carroça, gente, pra eu não sei como é que é, é uma motoquinha, motocicleta, que tem um espaço grande, que dá pra levar, enfim, dá pra ir pra roça com ela, dá pra levar saco de farinha, enfim, mandioca, tudo que é pesado, aqui a carroça são os homens mesmo, são papai, é meu tio, é meus irmãos, é nós que somos as carroças, já pensou? Aqui na nossa comunidade, como é pequeno, bastava uma, gente, bastava uma, aí aqui, um dia que um fosse pra roça, dava, outro que fosse, também ia também nela, entendeu? E assim, ia dividindo, entendeu? Mas não, aqui tudo é no braçal, tudo é no, na idade da pedra mesmo, como diz, na porrada. Então, hoje eu não aceito mais isso, eu não quero mais isso, porque eu tenho muita vontade de ficar aqui por muito tempo ainda, né, por muitos anos, mas isso desanima, viu? Essa falta do mínimo, essa falta do necessário aqui pra nós, desanima, faz com que a gente pense embora realmente, ir pra um lugar onde tenha mais recursos, onde tenha, né, o básico, que é o que eu tô falando, água potável, uma escola nova pras crianças, uma escola de qualidade, saúde básica, porque tem um posto aqui no Polo, mas aqui diretamente pra gente, como é que eu posso dizer? Se a gente quiser, a gente tem que ir lá, então, sei lá, trouxesse pelo menos remédios, né, porque no meu pensar é o seguinte, como aqui dentro tem muita comunidade, são muitas pessoas e é muito longe da cidade, né, o certo mesmo era fazer um posto, né, e deixasse todos os profissionais aí à disposição, gente, porque a gente mora no meio da floresta, aqui a gente tá propício a qualquer momento pra levar uma picada, levar uma mordida de um bicho, de um inseto, enfim, e morrer porque não vai chegar tempo na cidade, o posto que tem aqui tem a enfermeira, mas ela fica só por 15 dias, então, tudo isso, sabe, tudo isso é revoltante, né, porque, poxa, é o mínimo, é o mínimo que a gente merece e que isso é obrigação de vocês, de trazer pra gente, tá bom? Na, 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 gente, o primeiro posto que eu tava falando era esse aqui, ó, esse foi o primeiro posto que furaram aqui, ele ficou funcionando por um tempo, né, e depois ele deu problema, a bomba quebrou dentro, como eu falei, e aí não arrumaram mais, aí passou um bom tempo, tem 4 anos, aí vieram furar esse, ó, 4 anos, furaram, tá aqui, ó, não deixaram bomba, não encanaram, não fizeram nada, simplesmente só furaram e ficou aí, e a gente continua pegando água lá fora. Pessoal, é, antes que vocês pensem que a gente tá passando por isso só esse ano, não, não é de ontem nem de hoje esse problema, é desde quando o papai chegou aqui, que já tem mais de 30 anos, né, que não vejo nenhuma evolução aqui na nossa comunidade, e é a mesma coisa, todo ano é a mesma coisa, todo ano é a mesma promessa, então, antes de falar, ah, ela tá se vitimizando, faz, tu também pode fazer alguma coisa, né, no caso eu, gente, não vou fazer, sabe por quê? Porque essa não é obrigação minha, e sim deles, é eles que tem que fazer, é o prefeito, é os representantes, porque dinheiro vem pra isso, eu tenho certeza, basta eles pegarem, se programarem e mandarem uma equipe pra cá pra fazer isso, e ponto, resolvido, outras comunidades não fazem, né, outras comunidades não tem escola, não tem água encanada, e por que que na nossa não tem? porque ninguém fala, gente, né, porque ninguém fala, e agora eu não vou mais ficar calada, vou ter que fazer olha aí, gente, essa daqui é a vista que eu tenho daqui, ó, desse ângulo, e da distância que tá, ó, daqui até a beira as crianças brincando olha lá como tá a lama lá, ó tá só a lama ali, ó, perto de onde a gente fez a cacimba gente, outra coisa não menos importante é a falta de uma escola aqui na nossa comunidade já tem dois anos que as crianças estão sem escola, e elas estão se obrigando a estudar ali naquele centro comunitário onde vocês estão vendo, que é um lugar inadequado, que também tá numa situação precária é, não sei se você que acompanhou meu canal desde o início, lembra de um vídeo que eu postei em 2021 que inclusive eu vou estar deixando o link aqui na descrição pra você dar uma olhada eu mostrando o colégio que tinha aqui, ó, nessa, nesse espaço que tá limpo agora que já tava numa situação precária, né, tava num momento de trocar, de fazer o novo mas infelizmente não fizeram nada também, a escola caiu a gente teve que tirar daqui, e agora pras aulas não pararem, pras crianças não pararem de estudar, né tiveram que estar estudando ali, ó então, é, eu peço pra você, prefeito, é, representantes aqui do nosso município é, ajudem a gente a ter uma escola de volta aqui pras crianças, porque elas merecem também né, os filhos de vocês não tem uma escola boa, né, com espaço bom pra eles brincarem pra eles estudarem, é, pra eles aprenderem enquanto as crianças daqui, ó, estão ali, ó, estudando naquele, naquele espaço que é perigoso, enfim, vou estar mostrando mais de perto pra vocês verem a situação que as crianças daqui da nossa comunidade enfrentam então, gente, pra mostrar melhor pra vocês e mais de perto aonde era a escola aqui da comunidade é nesse espaço aqui, ó que tá todo limpo aqui tinha uma escola que no meu tempo eu estudei, é, meus irmãos, é, todo mundo do meu tempo, né que tinha que estudar por aqui estudamos nela ela durou bastante tempo é, só que caiu ninguém fez nada é, entra ano e sai ano e ninguém faz nada ninguém se manifesta pra trazer uma escola enquanto a outra comunidade tem escola aqui nas escolas tem até banheiro tem tudo de bom e do melhor e aqui na nossa, ó, as crianças estão estudando aqui, ó nesse local que antes era o centro comunitário a sede, a que a gente chama, né onde, é, pra acontecer os eventos, alguma comemoração durante o ano, né mas agora se tornou escola e pra finalizar esse vídeo, pessoal eu vou estar mostrando mais um dia de rotina nossa diária que é descer pra tomar banho lá na beira e lavar as coisas já são seis horas da tarde aqui eu tô descendo junto com a Daniele ela tá indo com o Javi na corte num tum-tum olha aí, ó quem vai junto o Javi e... essa luta todo dia, né, Daniele? é todo dia todo dia essa caminhada essa distância até que as águas voltem, né pra... para que... essa distância se torne mais perto que a gente não tenha que andar tanto, né pra chegar lá onde nós fazemos as coisas na balsa a Patrícia tá indo ali até de canoa com as meninas porque quando escurece fica ruim tem que andar com lanterna então tu tem que adivinhar, né a gente sempre vai de canoa também, né, Daniele? as vezes quando a canoa tá aqui, né é dessa vez ela não tá não, né tá não olha aí, ó a Daniele e o Javi o Javi, tu gosta de bola, Javi? a bola a bola, meu amor bola bola? bola outro que vem aí atrás, ó a Ederson é isso, gente eu já tô cansada com a bacia, ó e olha que são poucas coisas que tem dentro dela mas imagina com um balde de água como eu tava falando na cabeça então, pessoal esse vídeo que eu fiz hoje falando sobre a nossa dificuldade nossos problemas né, que são desafios que enfrentamos desde quando chegamos aqui eu fiz com o intuito de pedir ajuda mesmo não fiz pra detonar ninguém mas com a intenção de deixar claro, né pra eles saberem o que que tá faltando né, pra eles virem trazer a água potável uma escolinha nova trazer de repente uma lancha um bote, né voadeira pra ficar à nossa disposição aqui por ser longe da cidade né, e por um caso de emergência usar essas coisas, gente é por essas coisas que eu fiz esse vídeo é para que chegue até nós porque nós também merecemos entendeu e eu espero que vocês me ajudem a ir divulgando compartilhando bastante tá bom pra ver se chega lá onde eu quero lá no prefeito da nossa cidade de Marã, Amazonas o prefeito pastor Edi que atualmente é representa o nosso município a gente tá chegando aqui e eu vou já despedir de vocês porque já tá cansada com a bacia e gravando também ao mesmo tempo olha aqui ó como tá e aqui dando deu sinal de enchente gente estamos sabendo aqui que já começou a encher pra Tefé pra Tabatinga mas aqui ainda não começou estamos quase finalizando o mês de novembro e nada mas esperamos que possa chegar em breve né se Deus quiser então é isso Deus eu geralmente Raê Ederson me ajuda aqui eu geralmente tiro pro outro lado né me ajuda aqui a abaixar a bacia vai pra Titia pega a bacia nada aqui pela frente pela frente aqui onde eu tô aqui onde tá meu pé me ajuda segura segura tá abaixa com a Titia abaixa isso muito bem rapazinho ai gente então é isso meu braço tá morto tá bom compartilhe bastante comentem quero que esse vídeo chegue lá nos que podem fazer pela gente tá bom beijo tchau